E nem graça o pega que liga o ente Só nasce nem já lemaná Apofinem bem e tudo moda Mas já lá com fome e gata que nem E nem capolhão para ninguém E nem graça o pega que liga o ente Só nasce nem já lemaná Apofinem bem e tudo moda Mas já lá com fome e gata que nem E nem capolhão para ninguém As cabelulas ganham os capolões O monte lá já caçou Mas já lá com fome e gata que nem Apofinem bem e tudo moda Mas já lá com fome e gata que nem Mas já lá com fome e gata que nem Apofinem bem e tudo moda Ande jime, aina te sova fa Ande jime, gola so te sova Ande jime, sova sangue ku te cabelo blanco Ande jime, sova sangue ku te careca Ande jime, sova sangue ku te beba pianko Ande jime, oh Ande jime Ande jime, gola sova sangue ku te careca Ande jime, sova sangue ku te careca Ande jime, sova sangue ku te careca Segura 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 Ande jime, sova sangue ku te careca 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 Tchau, tchau